Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vou estar mostrando a vocês como fazer algo que é realmente incrível, tá? Nessa demo eu vou estar mostrando a vocês a como gerar a voz, a sua voz falando outro idioma. A gente tem a opção de três idiomas, inglês, francês e português do Brasil. E a gente, vou estar mostrando a vocês como fazer isso aqui, tá? Isso aqui usa uma técnica chamada zero shot, que significa que a gente não precisa treinar o modelo, o modelo aprende algum tipo de parâmetro, algum tipo de padrão na hora da execução. Isso implica que esse modelo apenas precisa de um áudio, tá? De você falando alguma coisa, de alguns segundos, e o modelo deve ser capaz de gerar alguma saída de texto para voz com uma voz semelhante a que você deu para o modelo, ok? Então, para começar a gente vai gravar aqui um texto. Eu vou estar falando algumas coisas meio aleatórias, né? E a gente vai gerar algumas saídas para a gente ver qual vai ser a qualidade, tá? Ok, então vamos lá. Bom dia, eu estou falando em português para gerar um arquivo de áudio usando a técnica de texto para fala usando o Deep Learning. Eu quero ver qual vai ser o resultado dessa tarefa. Ok, então eu gravei aqui como vocês podem ver um clip com 18 segundos. Bom dia, eu estou falando em português o arquivo, ok? Nada de mais aqui, agora aqui que vem o que é interessante. Primeiro eu vou testar com português, né? E a gente vai estar falando um pouco sobre porque talvez em português a saída não seja tão boa. Vamos testar primeiro falando bom dia, né? Que é uma frase bem padrão mesmo. A gente vai clicar aqui em submeter. E ele deve gerar a minha voz falando isso. É uma frase que eu falei nesse arquivo, mas pode ser uma frase que eu não tenha falado antes, ok? Bom dia. Bem, a gente vê que a voz não se parece com a minha. E o motivo disso acontecer, basicamente, é porque essa voz que vocês acabaram de ouvir está muito presente no dataset do Common Voice, eu acredito que esse modelo foi treinado com dados do Common Voice e essa voz que a gente acabou de ouvir está muito presente no Common Voice gerando o modelo para lembrar apenas dessa voz, tá? Apesar de que eu tenho algumas horas da minha própria voz no dataset, só que por algum motivo eu acho que o dataset não está aprendendo a minha voz, né? Pelo menos nesse contexto. Então, se a gente quiser melhorar a implementação, tá? É preciso mais horas para diversificar o dataset e não ter apenas algumas vozes com muitas horas, ok? Então, vamos testar aqui outra frase. A aprendizagem de máquina é demais. Ok, vamos testar agora com o inglês, que eu acho que é o mais bacana, tá? Vamos começar com o Deep Learning is Amazing, ok? Vamos submeter. E aqui, como o dataset em inglês é muito mais rico, tem bem mais horas, a qualidade deve ser mais substancial, ok? Deep Learning is Amazing. Então, essa é a minha voz falando em inglês. Então, se eu fosse ler isso aqui, eu falaria Deep Learning is Amazing. Deep Learning is Amazing. Existe alguma semelhança, tá? Eu consigo ouvir minha voz no que é gerado. Deixa eu ver se eu consigo pensar na frase que eu diria. Vamos ver. Keras. Keras. Será que é Keras que ele vai ler? Eu leria Keras, né? Vamos ver qual vai ser a saída. Tá demorando um pouco? Ok. Press. Press. Ok. Então, a gente pode ver que ele não conseguiu gerar uma saída que fizesse sentido. Os motivos para isso é porque essa palavra não deve estar contida no dataset, tá? Vamos testar aqui outra frase. I want to speak in a foreign language. I want to speak in a foreign language. A saída é um pouco robótica, mas isso é esperado, já que a gente apenas deu, como eu falei no começo, Esse arquivo de áudio de 18 segundos e com essa informação ele tá gerando uma nova, um novo arquivo, né? A partir desse arquivo curto. I want to speak in a foreign language. Também tem francês, só que o francês ainda também não é tão bom. Com o inglês, eu consigo ver funcionando de uma forma mais eficiente, já que muita gente fala inglês, Então, por conta disso, muitas pessoas vão estar no próprio dataset do Common Voice, Alguma porcentagem de pessoas vão estar contribuindo, tanto para o dataset em inglês, Quanto para o dataset da sua língua nativa. Então, eu acho que isso faz com que o modelo tenha uma capacidade maior de gerar texto, Na hora de gerar síntese de uma linguagem aleatória para o inglês, ok? Só que isso pode ser resolvido com o dataset. A gente tá falando aqui de zero-shot learning, tá? Que é algo bem mais complicado. E eu espero que no futuro a gente consiga algo que seja mais poderoso, Na questão da qualidade ter uma maior semelhança ao arquivo que a gente gravou inicialmente. Deixa eu só tentar aqui outra coisa. Deixa eu tentar, agora eu vou gravar falando em inglês, tá? Pra que a gente possa ver qual é a qualidade do que a gente vai gerar. This is my voice speaking in English. I'm gonna try to generate an audio file in another language, Such as Portuguese from Brazil or even French. Então, esse é o arquivo. Vamos testar primeiro com o português, ok? Vamos testar... Se inscreva no canal. Mexa aqui, tá, pessoal? Mas, falando sério... Se você gostou do vídeo, até o momento, eu espero que vocês deixem um like, tá? Ajuda bastante o canal. Se vocês quiserem ver um conteúdo semelhante a isso, vocês também podem se inscrever. Se inscreva no canal. Então, essa voz aqui, como eu falei, né? Essa voz, ela tá sendo a voz padrão. Porque o modelo em português provavelmente colapsou. E não consegue generalizar pra outras vozes, né? Agora, se a gente testar inglês novamente... Subscribe... To the channel. Vamos testar. E vamos ver qual vai ser a saída. Subscribe to the channel. Ok, a saída tem uma resemblança maior com a minha voz, ok? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostarem do vídeo, não esquece de dar o like, como eu já falei antes, ok? Então, é isso aí. E vejo vocês no próximo vídeo.